Fala sério, os bolsominhos estão falando que não vão comprar o arroz mais barato importado pelo governo Lula porque preferem pagar mais caro comprando o produto nacional para não prejudicar o agro. A primeira coisa é que esse arroz que vai ser importado, ele não vai ser importado para competir com o agro. Ele vai ser importado por quê? Porque já foram colhidas 10 milhões de toneladas, mas o consumo no Brasil é de 11 milhões de toneladas. E por conta dessas enchentes no Rio Grande do Sul, corre-se o risco, pelo menos foi informado, de faltar arroz. Então o governo decidiu importar exatamente 1 milhão de toneladas para que não falte arroz. Entendeu? Então assim, essa importação que vai ser feita não é para prejudicar o agro e nem é para competir com o agro. É só para que não falte esse produto no mercado e nem que o preço do arroz suba demais. Entendeu? É por isso. Então se vai chegar um arroz mais barato, compre. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, não compra. Entendeu? Simples assim.